Música Não fala da Bete, não fala da Bete Bete Fortalece, Bete Fortalece no xereque Mais brabo que o Somalha Sucessada Bete Fortalece, Bete Fortalece Ainda tá pra nascer baby, o Somalha Sucessada é o frente do YouTube Quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não vai chupa Vira a cara na boca, elas falam que não vai chupa Ah, 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 eles se juntam com o pai e gosta Ah, 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 eles se juntam com o pai e gosta Taco, pirou na buceta dela, taco, pirou na buceta dela Taco, 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 taco Ela terminou o namoro só porque eu dei um vestido Ela terminou o namoro porque eu saí com os amigos Eu nem lio, nem lio, nem lio, nem lio É piranha pra caralho querendo fuder com o filho Hoje pego vai, só bota elas porque elas são piranha Se elas são donas de balinho e de maconha E depois que elas entra na onda Bota a barba em cava, anaconda Bota a barba em cava, anaconda Não fala da Bete, não fala da Bete Bete fortalece, Bete fortalece na xeque no boquete Bete, não fala da Bete Bete fortalece, Bete fortalece na xeque no boquete Ô mulher, ô mulher Quem não, quem não pode chuva Quem não pode chuva Tira a cara, pode ser a cara, quem não pode chuva Quem não pode chuva Quem não pode chuva Qual coda ele bota Ai que piroca grande e acabou de me deixaram O sucesso da tá bravo demais Faz um barulho boa Twin carna Bapapu babbapo bap Pate a buceta no saco O nosso boite é O nosso boite é Só gosta, só gosta, só gosta, só gosta, só gosta O moleque deixa de barriga E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo Eu dei pro DJ e ele é o cara Tá crescendo, ele brincou e eu saí de larga nada Esse fode gostosinho, com a força ele bota Que piroca grande acabou da minha história Vinha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Vapu, 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 bate a buceta no saco Vapu, 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 bate a buceta no saco Vapu, 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 bate a buceta no saco O povo nosso monte é, o leite sai voando O nosso monte é, o leite sai voando Só gosta, só gosta, só gosta, só gosta, só gosta O moleque deixa de barriga E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo É o leite sai voando Eu sou uma necessária de onde, merece camisa 10 em seu culo Brotou na, brotou na base, tava chafadinha, a cor tava botando o filme, sabotando a novinha Descontrolada, muita coida de balinha, nem pensei duas vezes, fale pra danadinha Mamamadinho Vem, mamamadinho Vem, mamamadinho Daí só sou a mim, tá também Vem, mamãe, vem, mamãe, vem, mamãe, vem Vem, mamãe, vem, mamãe, vem, mamãe, vem Daí só sou a mim, tá também Tudo por somar, é sucessado, é lança vira mídia Exclusividade é só no canal do Somário, é sucessado Vem, viciado Vem, mamãe, vem, mamãe, vem, mamãe, vem O melhor do baile da cidade Vocês estão curtindo aqui ou em Tupidão Do São João Do São João Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pode 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 Hoje eu tô dala Pode Pode Eu vou passar O pau moi Pode Eu vou passar Pode O pau moi Pode Descure Pode Pником L pandemic Eu fico louco, mulher fota que pariu Eu fico louco, mulher fota que pariu O malha sensado tá brabo demais Mas fico na praguela despertado Joga checa, que patateca, jogando a checa na cara dos filhos Joga checa, que patateca, jogando a checa na cara dos filhos Joga checa, que patateca, jogando a checa na cara dos filhos